Delegada Amanda nos fala agora sobre a condução de um flagranteado por arrombamentos e o que foi que ele cometeu, o crime que ele cometeu dessa vez agora, delegada? Foi trazido aqui para a delegacia, um suspeito foi pego praticando curto aqui em um estabelecimento aqui de Floriano a polícia militar prontamente, quando acionada, conseguiu localizá-lo as vítimas já foram ouvidas, o suspeito já está aqui na nossa delegacia e durante as investigações, porque a gente já enviou a perícia local porque houve um arrombamento, verificou-se que o mesmo suspeito teria estado na noite anterior e mais outros dois estabelecimentos praticando curto Delegada, dessa vez ele tentou arrombar uma clínica, né? Isso, na verdade foi uma escola, uma escola multiprofissional aqui de Floriano em que foi feito um buraco na parede da escola e já existem estão chegando aqui até a gente imagens do indivíduo em um estabelecimento comercial ao lado na madrugada, então ele esteve em mais de um estabelecimento desde a madrugada de ontem até hoje Dessa vez ele cometeu esse crime logo pela manhã de hoje, né delegada? Foi por volta do meio-dia O volta já do meio-dia Volta do meio-dia Ele teve a audácia de cometer mais um crime Isso, existe a suspeita de que ele poderia estar ter ficado desde a madrugada escondido dentro do estabelecimento e aí quando veio uma oportunidade cometeu o crime mas foi logo perto pela polícia militar Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá